Ano de 2020, tudo o que parecia normal foi interrompido por uma pandemia. Se foi difícil para nós, imagine para aquelas pessoas que tiveram que tomar decisões importantes diante de algo ainda desconhecido. A enfermeira Irmã Fátima, que hoje está no Amazonas, se lembra das noites em Claro e de trabalhos intensos na tentativa de conter o avanço da Covid-19. Gerente do setor de Vigilância em Saúde, faz parte da lista dos heróis de Andradas. Todo o trabalho, ele exige de nós uma dedicação. Havia uma intuição, por conta que a pandemia da Covid-19 foi algo muito novo, não só para nós, aí em Andradas, como para o mundo inteiro. Então, a gente não tinha a experiência passada para nos orientar. Eu acredito que a gente buscou fazer o melhor para aquele momento que nós estávamos lá. Foi perfeito? Lógico que não foi. Houve erros? Lógico que houve erros. Mas a gente tentou, de todas as formas, fazer com que a pandemia chegasse a Andradas, mas de uma maneira controlável. Esse foi o nosso foco desde o início. Tivemos sucesso? Sim. Eu acredito que a gente retardou o vírus, né? Não era impedir o vírus de entrar, era a gente preparar a equipe, preparar o serviço de saúde para que ele chegasse de uma forma que a gente fosse controlando a pandemia. Nós montamos uma equipe de plantões de domingo a domingo. Até porque a gente teve um momento em Andradas que a gente teve um aumento de casos muito considerável. Foi mais de 200 pessoas em monitoramento. E isso preocupa muito. E a gente tentou, assim, de todas as formas, fazer com que a saúde desse conta da demanda da Covid-19. É uma experiência que eu vou levar pelo resto da vida, com certeza. Um aprendizado muito grande. Uma chance que eu tive aí, Andradas, de estar diretamente trabalhando em prol da população andradece, num contexto de pandemia. Então, assim, para mim foi uma escola. A gente aprende tudo isso na teoria e eu pude vivenciar isso na prática. O que é uma pandemia? Quando a gente estuda, a gente nunca imagina. A gente não quer que isso aconteça. De maneira nenhuma a gente quer que essa pandemia continue e que piore ainda mais, enfim. Mas é uma chance. Como aprendizado profissional e como mesmo religiosa, para mim foi uma grande experiência. Irmã Fátima faz parte da Congregação Oblatas da Assunção. Na década de 90, se dedicou ao curso de técnico de enfermagem, se apaixonando pela profissão. Como é uma missionária, após a conclusão dos estudos, teve que ir para o norte. Dez anos depois, voltou à terra mineira e cursou o ensino superior. A profissão abriu as portas na área da saúde. Apesar da dedicação, nunca se esqueceu dos seus deveres na vida religiosa. A missão é confiada a nós. A gente não escolhe onde morar, a gente não escolhe o que fazer. A gente acolhe aonde está precisando de nós. Então, assim, para mim foi um grande presente ter ido para Andradas, ter toda essa gama de experiência que eu tive ao longo desses anos. Para mim, foi um grande presente. Agradeço imensamente a minha congregação, que me proporcionou fazer essa experiência. Em 2014, quando eu fui enviada para Andradas, quando eu cheguei em Andradas, eu fui trabalhar no hospital. Então, eu fiquei pouco tempo no hospital e o Rodrigo me convidou para estar, então, assumindo a supervisão da policlínica. Para mim, foi um grande desafio. Saúde pública é a minha área. Sempre foi, eu sempre me identifiquei mais com essa área. Após essa experiência na policlínica, a Secretaria Unicórdia de Saúde, a Márcia, me convidou, então, para estar assumindo a gerência da vigilância. Foi um grande susto, né? Quando eu assumi, a gente não imaginava nunca que iria pegar uma pandemia. Para mim, foi um grande desafio conciliar a vida religiosa com o mundo profissional. E, nesse momento da pandemia, eu tive muito apoio da minha comunidade, das Irmãs Oblatas da Assunção. Quando eu fui enviada para Andradas, também a congregação me pediu para que eu estivesse no mundo, no mundo do trabalho. Então, a comunidade, ela, todo o tempo, ela foi o meu suporte. Ela foi o local aonde eu renovava as minhas forças, aonde eu encontrava esse apoio, né? Porque, querendo ou não, foi um momento de muita angústia. Um momento de muita angústia, momentos que a gente não sabia o que fazer. E ter esse suporte da vida comunitária, da minha família religiosa, foi extremamente importante. Foi um momento, assim, de muito diálogo, de busca conjunta, de muita fé também. Porque teve momentos que a gente não sabia o que fazer. E Deus também foi nos conduzindo. Mesmo não estando mais na equipe da Vigilância em Saúde, Irmã Fátima ainda se preocupa, e muito, com o avanço da Covid-19. Pede para que cada um de nós façamos a nossa parte, nesse momento que exige muita cautela. Tanto na Covid, na pandemia da Covid, como na Dengue e outras doenças, o que a gente mais quer evitar são as mortes. Porque a morte por Covid, ela é evitável. Por conta que, se a gente mantém o distanciamento, a higienização, o uso da máscara, todos os cuidados para fazer com que a tal pessoa não se infecte, ela não vai se infectar com o vírus. Se as pessoas se infectaram, foi porque em algum momento houve esse descuido. Só que não é só a Vigilância, não é só o governo municipal que tem que dar disso. O povo, a população, ela é também responsável. Às vezes, a minha grande angústia, e eu compartilho aqui, é que, muitas vezes, as nossas orientações eram jogadas como se fosse ao vento. Porque a população, ela ouve, mas não assimila aquilo. Infelizmente, houve todo um movimento de negacionismo da pandemia. E isso foi um grande problema para nós da área da saúde. Um grande problema. Muitas pessoas não acreditavam e ainda hoje não acreditam na força do vírus. E isso é um grande complicador para a área da saúde. Higienização, uso da máscara, distanciamento social. Então, assim, nós não temos outro caminho. Irmã Fátima, hoje, tem novos desafios. Mas não se desligou dos amigos e das experiências que vivenciou em Andradas. Tem fé de que logo tudo isso vai passar. Nesse momento, meu foco é a vida consagrada. É a vida religiosa. Então, eu vou pegar um tempo para me viver mais intensamente esse aspecto da minha vida religiosa. Eu sou enfermeira. Eu amo a minha profissão. E aqui, há uma necessidade monstruosa de profissionais. Com certeza, eu vou também procurar desenvolver um trabalho aqui em Manaus, na área profissional. Mas, nesses primeiros 90 dias da missão, eu vou privilegiar a minha vida consagrada. Para até me reabastecer e poder também ter forças para continuar. O mundo é minha casa. Aonde eu estiver, estarei sempre feliz, porque eu estou sempre na minha casa. Voltar para Manaus foi voltar para minha casa. Porque eu já morei aqui também. Se eu retornar para Andradas, eu vou estar voltando para minha casa. Com certeza, sim. O meu coração é missionário. E aonde precisar de mim, eu estarei. E aquilo, todo o trabalho que a gente tentou desenvolver aí, foi para devolver esse grande carinho que o povo andradense tem para com as irmãs oblatas da Assunção. Não é só com a irmã Fátima, é com as irmãs oblatas da Assunção, que a gente tem uma história aí. Então, muito obrigada, Andradas. Eu estou aqui em Manaus, mas muito unida, rezando, rezando por essa nova administração, rezando para o povo andradense, pedindo para que Deus continue iluminando. Muito obrigada e parabéns por esse aniversário, que é para nós também um grande presente. Obrigada.